A tua história com o teu irmão ainda não acabou. Chegou a hora de terminar o que começaste. Tu serás o rei. Vida nova, meu amor. Vida nova. A profecia vai se realizar. Tudo que é do meu irmão vai ser nosso, sim. Tu é o filho que Yamanjá me deu. Eu vou cumprir o sonho de meu pai. Eu vou ser o rei desse lado. Eu quero alguém que eu possa gostar de verdade. Mas se alguém não aparece, vai ver porque Yamanjá não deixa. Yamanjá. É como dizem os gringos, Oswaldo. Meio em Bahia. Os bons tempos são de voltar a esta casa. E aí